R$220,00 Olha quantas cabras hoje Só bode aí Só bode? É A partir de quanto? Esse morrinho aqui é R$220,00 Um pelo outro, né? É Olha galera, aqui é R$220,00 Um pelo outro, né? R$220,00 Olha galera, vai ter R$450,00 aqui Eu quero ouvir a parida, é quanto? R$520,00 É R$220,00? R$220,00 É R$220,00 R$220,00 R$120,00 eu vou ver o aparelho de dois aqui galera, 300 reais, no preço mesmo olha galera, aqui é 160 reais, coisa boa os carneiros aqui 6 por 950, menos de 160 reais, um pelo outro aqui coisa boa vou dar um abraço aí a todos que dão força aí no canal galera todos abraçados aí, meu amigo Pedro Florencio, parceiro de canal, Valnei Santo todos os amigos aí do grupo, criadores de conteúdo do grupo Feiras e Eventos, um abração aí galera, a todos estamos mais uma vez aqui na Feira de Aralipina feira todas na sexta-feira fazendo uma pesquisa aqui pra vocês se você que quiser entrar no grupo Feiras e Eventos galera, é só deixar seu número aí nos comentários que eu estarei adicionando aí no grupo no grupo Feiras e Eventos, um grupo de WhatsApp que tantos pedia eu criei o grupo de WhatsApp a 250 galera, aqui ó coisa boa, viu nessa 250, é parelho também? não é apartado, é? é mas inclui o filhote? não oi? inclui também a 250 coisa boa, viu galera aqui? a 250 esse filhote aqui é de qual? dessa dessa preta, né? qual é o filhote dessa branca? essa é dessa, essa não tem não essa não tem não coisa boa e barata, viu galera aqui no preço mas oi? O que é isso? 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 O que é isso?